Dudu, vamos fazer uma mágica agora? Vamos. Aqui dentro, Dudu, tem quatro damas. Quantas damas tem no baralho? Quatro. Muito bem. Nós temos dama de paus, dama de copas, dama de espadas e damas de ouro. Eu quero que você escolha uma delas. Qual que você quer? Dama de espadas. Dama de espada? Então vamos lá, Dudu. Dama de espada. Quer mudar ou não? Não. Então tá bom, olha, vamos lá. Olha aqui, damas de espadas. Olha isso aqui, Dudu, que coincidência. Mas isso aqui é azul. É azul? Eu falei dama preta? Não, é, você falou dama preta, mas isso aqui é azul. É realmente azul, Dudu. Mas voltando ao assunto da mágica, eu tinha certeza que você ia escolher essa dama de espada. Por quê? Porque é a única... Vermelha. Vermelha, Dudu, as outras são pretas. Azuis. Ah, desculpa, Azuis. Dudu sempre corrigindo o pó, né? Valeu, Dudu. Eu tinha certeza. E não se esquece de deixar o like e se inscrever.